Olá galera, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma entrevistada muito especial é a Natália Papel, ela é coordenadora da academia do Bebedouro Clube que já tem tradição aqui na minha cidade, Bebedouro e também ela é vocalista da banda Harley Quinn e ela vai contar um pouco dos projetos profissionais dela da origem da banda, do nome e eu gostaria de saber um pouco a respeito como que surgiu o convite como coordenadora da academia essa vontade de ser essa profissão de educação física que é uma profissão muito sábia de você ensinar aos alunos a saúde Muito legal, Marcella Primeiramente, obrigada pela oportunidade de mostrar o trabalho da Harley Quinn e meu trabalho também como profissional de educação física aqui na cidade Bom, o interesse para a educação física começou porque eu sempre gostei muito de esporte e eu sempre dancei muito durante toda a vida comecei a trabalhar com coreografia, enfim pensei em fazer dança mas por intuito profissional eu decidi a educação física fiz aqui na Fafib, na Unifafib, me formei em 2009 e fui para São Paulo e morei lá 5 anos e voltei em 2013, 2014 desde então voltei para o Bebedouro Clube que eu já tinha estagiado enquanto fazia faculdade e trabalhando lá surgiu a oportunidade, o convite de ser coordenadora e eu prontamente aceitei porque eu gosto muito de poder levar para as pessoas não só a qualidade de vida e os exercícios físicos como um motivo para a pessoa ter mais cuidado com a sua alimentação com o que vai optar durante o dia a dia a qualidade de vida em si mais que isso, eu quero poder proporcionar para os professores de educação física da cidade oportunidades boas de trabalho coaching para melhorar, crescer, empreender a carreira enfim, é muito por conta disso e o que significa para você a dança? lá do fundo da alma porque eu acho que a dança é uma arte de viver a dança é você expressar o seu corpo a maneira de sentir a vida de uma outra forma então me fale um pouco o que a dança ela significa para você e quando você vê um aluno dançando e vê passo a passo o crescimento, a evolução dela qual é o teu sentimento? bom, é uma pergunta muito significativa mesmo, Marcelo porque a dança sempre foi minha grande paixão a minha grande paixão e hoje poder passar essa paixão para as pessoas e fazer com que elas se apaixonem pela dança é uma motivação imensurável não tenho nem palavras para recifrar a dança para mim é algo libertador é algo que eu consigo canalizar minha energia que eu consigo parar de pensar um pouco nos problemas e depois que eu danço horas eu volto com a solução porque você sai do meio do problema vai para um outro lugar, como se fosse e volta renovada e o que para mim é mais interessante é que eu estou conseguindo fazer isso para as pessoas então as pessoas vêm para as minhas aulas para de se desligar dos problemas ela, Nath e mais que isso, né a pessoa fica tão bem ali que ela começa a descobrir uma pessoa que ela não sabia que ela era ela começa a perceber o quanto que ela pode ir além e não ir além só na dança ir além na vida sem ter medo de se expressar sem ter medo de tentar algo diferente ser algo diferente experimentar, né as pessoas não se permitem muito e a dança você vai para uma atmosfera tão elevada com a dança que você entra em contato com esse outro lado né então isso é muito legal muito legal e isso que me motiva todos os dias a dar aulas de dança legal e tem alguma faixa etária ou são todas as faixas etárias que você atende na dança que as pessoas interagem ou ainda tem aquele preconceito só da mulher né e o homem ainda ele tem aquela aquela restrição isso, exatamente aquela restrição do machismo vamos se dizer né o que que você percebe que já está tendo essa modernidade do homem dançar enfrentar esse machismo e perceber que a dança é para todos o que que você percebe hoje na nossa região no interior que é muito mais frequente bem interessante essa pergunta Marcelo porque eu não tenho alunos homens eu não tenho aqui em São Paulo eu tinha alunos homens aqui eu não tenho eu percebo que os homens se interessam pela aula observam a aula mas por alguma maneira que a gente pode citar aí números imensuráveis quesitos para a pessoa não entrar na aula talvez o próprio preconceito nem pensando nos outros talvez a pessoa de experimentar que a gente estava falando né então eu acredito que por conta disso não sei sobre a faixa etária eu Natália né eu trabalho com adolescentes desde 10 11 anos que já são adolescentes até 90 eu tenho alunos de 83 anos é é muito eclético eu tenho uma turma de Shibantin que é para meninas adolescentes que a gente dança um pouco de jazz um pouco de hip hop street dance latino um pouco e aí eu tenho que colocar funk que se não elas ficam bravas comigo meninas do Shibantin beijo e você você sempre agora dá para perceber que você é da arte você é também da dança e também referente à música né me conte um pouco dessa experiência musical bom meu ingresso musical na parte da na música né de cantar né porque a música também influencia na dança desde pequena também eu sempre dancei muito e sempre cantei muito é minha mãe canta divinamente bem minha família toda é musical toca piano toca teclado é toca é violão violino flauta bom na família tem bastante gente que é musical então eu sempre estive imensa nesse contexto e na igreja que eu fui na igreja desde pequenininha desde bebezinha a gente participava do coral então todos os páscoa natal e outros eventos a gente estava ensaiando 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 e eu sempre gostava de cantar eu sempre estava dentro logo depois comecei a entrar nos cânticos comunitários que é todo domingo então todo domingo eu cantava pela igreja bom nessa começou eu comecei a ficar adolescente e na escola junta cinco doidos quatro cinco doidos que gostam de fazer música que acham que sabem fazer música junta todos e a gente começou com uma banda adolescente a gente tocava Pete Kelly Osbourne Evanescence enfim essas músicas aí passou mais dois, três anos essa banda acabou os meninos continuaram com outros projetos terminou o colegial e aí eu fiz uma banda chamada Long Fist que também é uma banda de rock sempre no rock a gente tocava Pete tocavamos Dance of Bass Dead Fish Sugar Cane que é um punk rock da época que sempre era há dez anos atrás eram bem mais conhecidos do que hoje que infelizmente a gente não escuta falar mais tanto depois desse período eu abandonei cantar cantava muito em casa no chuveiro enfim mas parei de cantar então desde os dezenove anos eu parei que foi então que o ano passado a gente eu conversando com o meu primo que já tocava em outras bandas ele é o baterista da nossa banda da Harley Quinn a gente começou a pensar em fazer uma banda e uma ideia e nisso a gente foi fluindo e fundamos a Harley Quinn que bacana e me conte um pouco a respeito né de como surgiu a Harley Quinn o nome qual o seu estilo musical que você mais gosta dá pra perceber que é o pop rock essa parte mais musical e se você tem uma preparação vocal como que você faz antes do show se você fez algum curso pra ter uma preparação maior pra essas questões que é muito importante né a gente tem que pensar que mais do que feeling musical mais do que vontade a gente tem que pensar na técnica né se você quer fazer tocar algum instrumento ou o seu próprio instrumento né suas cordas vocais você tem que pensar que existe uma preparação que existe uma técnica e pra você não se lesionar e pra você alcançar o objetivo você tem que procurar profissionais qualificados eu tive dois professores a Renilce querida que eu adoro e o Fábio Caldeira que é de São José do Rio Preto também beijo Fábio queridíssimo eu ia lá pra fazer aula com ele muito querido enfim então assim a gente tem que se preocupar com isso sim sobre a banda Harley Quinn a gente começou o projeto a banda super nova super fresquino né Marcelo faz um ano que a gente está pensando nisso então ela é muito nova né a gente começou eu e meu primo conversando sobre a ideia e aí bom chamamos alguns músicos conhecidos e formamos a primeira formamos a primeira formação ó chique fizemos a primeira formação é a primeira formação por questões N questões os meninos tinham outros projetos outros compromissos de trabalho enfim acabou saindo um guitarrista entrou outro enfim a gente trocou quatro vezes de guitarrista mas agora a gente conseguiu um cara muito legal Leozinho Alves tá com a gente aí já faz desde o começo do ano tá firme com a gente menino prodígio ele é novo mas é um menino super legal tem o nosso tecladista que entrou depois que entrou junto né na primeira formação que é o Twin conhecido como Twin mas o nome dele é João Ricardo Rocha que é um músico fantástico ele toca seis teclados praticamente a um polvo então a formação sou eu no vocal Leandro Moreira baixista na guitarra Leonardo Alves na bateria o Renan Lima que é meu primo e no teclado o João Ricardo então essa é a formação da banda e nosso estilo é muito esse né é o rock soul a gente toca músicas com swing com pegada dançante é um show pra você curtir pra você assistir pra você beber mas é muito pra você dançar né não poderia eu fazer um show sem ter algo pra dançar né acho que não combinaria com a minha pessoa e os meninos também gostam muito disso então ficou uma sinergia muito bacana e me fale um pouco mais a respeito da banda Harley Quinn das músicas dos projetos né que eu acho que o pessoal tá bem interessado né quais são as novidades que vocês têm me fale um pouco mais a respeito projetos novidades tem bastante coisa a banda Harley Quinn como eu tinha dito ela tem esse intuito mais dançante né então a gente tem um show com muitas músicas que remetem ao rock que remetem ao pop mas entendam a gente toca Michael Jackson Madonna Emy Winehouse Joss Stones mas a gente também toca Led Zeppelin James Joplin The Doors então a gente faz essa mixagem de estilos só que a gente pensou numa ideia que é o que? trazer a música e as recordações das músicas que marcaram a nossa época e as décadas anteriores para essa nova geração essa nova geração só conhece as coisas que estão tocando aqui na atualidade né não vou nem citar nomes mas a gente sabe que muita coisa coisa de 10, 15 anos atrás ficaram perdidas e a gente se preocupou com isso vamos fazer uma não vamos chamar de flashback mas funciona como um flashback porque a gente toca as melhores músicas dos anos 60 a gente toca anos 70 a gente toca 80, 90 as melhores músicas de 2000 então enfim a gente teve essa preocupação de escolher músicas muito boas e músicas que façam nossa olha que coisa legal né eu não conhecia aquilo ou lembrar putz olha que música bacana escolhemos músicas que as pessoas normalmente não tocam em outras bandas a gente quer fazer uma coisa bem original então a ideia é essa aí você me perguntou de projetos enfim novidades esse final de ano tá bem bombado aí a agenda da Harley Quinn dia 11 de novembro às 9 horas da noite a gente vai tocar no Picolino Boteco e no dia 18 vai ter um festival de rock chamado Rocking Club lá no Bebeduro Clube que vão ter três bandas de rock a gente vai começar abrindo às 9 horas da noite estão todos convidados para os três shows sim não quero um dois não três sim e qual que é a música mais pedida no repertório de vocês que o pessoal adora que o pessoal vocês tem que tocar de qualquer forma o pessoal gosta muito de Alanis Morissette o pessoal gosta muito de The Doors Led Zeppelin a gente toca a música dos mutantes a gente relembra uma música que o pessoal gosta muito que estava tocando na novela anterior que é Deu um Rolê que é uma regravação da Pitty mas é dos Novos Baianos a gente faz esse remake também que o pessoal gosta muito e o pessoal sempre quer ouvir ela e me fale também um pouco a respeito das redes sociais que você queira divulgar o espaço está todo aberto para a sua divulgação das redes sociais muito obrigada Marcelo novamente obrigada pelo convite obrigada pela entrevista maravilhosa você que é um querido muito simpático abrindo esse espaço para a gente não só para falar do nosso projeto da banda mas também para falar um pouquinho do meu lado pessoal profissional que é meio atrelado então te agradeço muito então deixo para vocês aqui o link do nosso da nossa banda no Facebook é Banda Harley Queen acessem lá curtam porque todas as novidades de vídeos shows fotos vocês vão ficar sabendo e vão seguir e com certeza pessoal novos projetos para 2018 a banda estará de novo aqui e para encerrar eu quero agradecer a presença de vocês todos que estão prestigiando o meu canal as pessoas que estão visualizando curtindo bastante as inscrições estou recebendo muitos e-mails estou recebendo muita positividade de vocês e não deixe de se inscrever compartilhar curtir é isso daí pessoal um grande abraço valeu e aí Legenda por Sônia Ruberti